Balada Oriental? De Diva a Jabô? Meu amor, se não tens abrigo, vem para a tenda de minha alma. Não sigas a caravana infinita de tua solidão. Entra no acampamento de tua ceva a escrava feliz dos teus desejos. Se o fogo de Sama, o céu do Oriente, magoa-te demais, deita-te à sombra das tamareiras que enfeitam oásis do meu sonho. Se não tens mais forças, repousa na minha tenda de amor sob as palmeiras verdes de minha esperança. Minha luz, vem e bebe da fonte de meus lábios, se tem sede de paz. Vem e prova as tâmaras doces de minhas carícias. Minha vida, se ambiciona as venturas e alegrias, adormece ao embalo macio do meu canto. E sonhas na quietude, no silêncio morno da minha tenda, os teus olhos cerrando ao contato sutil de minhas mãos, sob a vigilância meiga de meus olhos. Se quiseres dormir para a tristeza, nessa tenda amorosa que é minha alma.